Gente, tudo bem? Olha só, meu amigo me ensinou a ligar o GPS e com ele ligado ao mesmo tempo com a câmera. Eu só não sei se eu tô aparecendo direito pra vocês, entendeu? Mas só depois que eu vou dar uma olhada e vou ver se eu tô aparecendo. Mas, ó, lembra que eu falei que ia trollar a Thaís? Pois eu vou trollar ela feio agora. Ela me trollou acho que umas três ou quatro vezes e vocês riram e teve gente que ficou com pena de mim, tá? Que eu sei. Então, gente, ó, segue aí. Dá bastante like. Bastante, bastante like. Bastante. Curte bastante porque essa vai ser boa. Se vocês curtirem, tiver bastante, mas bastante like. Muito, mas muito, muito. Muito like. Eu prometo pra vocês que eu faço outra pior. Pior. Pera lá. Até chorar. Mas essa vai ser boa. Então, ó, eu quero ver. Esse é o desafio com vocês, beleza? Bastante, mas muito, muito like. Manda a galera ver aí. Então, curte bastante. Olha só, vou trollar ela agora. Ela foi comprar pão. Paramos aqui pra comprar um pãozinho quentinho que ela foi comprar pra avó fazer um cafezinho pra gente. Ela vai entrar no carro já já. Daqui a pouco ela tá aqui. Aí desfaça, tá? Ela não vai ver. Ela não sabe onde tá a câmera. A câmera tá escondidinha porque eu tô com o Waze. Mas ela não vai ver. Ela vai achar que é o Waze, entendeu? Então, ó, só. Ela tá chegando. Gente, vem ela aí. Vem ela. Vem ela. Desfaçar. Porque vem ela. Nossa. Amor, o pão tá quentinho. Cadê? Tá quente mesmo? Tá quentinho. Nossa, a rua tá movimentada. Sesto. Não, e vocês não saberam que eu fui pegar o pão? Menina, caiu duas unhas postiças. Olha aqui. Nossa, que delícia. Olha o cheirinho. Você já vai comer? Não. Comem agora não. Comem agora não. Vamos, Cavalhentino. Deve já estar sentindo a falta da mamãe. Vai pedir a rua pra fazer café? A minha outra unha caiu aqui. Não, bem na hora que eu fui pegar a sacola do pão. Amor, tá cheio de unha aí no meu negócio. Ah, deixa. Olha aqui, amor. Vou desmontando. Mas que delícia. Ah, bom, tá garoando aqui. Tá garoando. Ah, mas... Não, espera só um pouquinho, que eu tô esperando o... O menino queria uma foto. Pra tirar foto, sei lá. Que menino? Sei lá, um menino pra tirar foto. Pediu pra tirar rapidinho uma foto. Por que você tá rindo? Eu achei engraçado. O cara vem tudo nervoso. Eu sou foda. Ai, eu sou foda de você. Eu sou foda de nada. Nem eu entendi. Pior que você não sabe da maior. Você sabe que é de baixo. Comigo você não tem esse negócio, né? A gente conta tudo uma pra outra. Mas ele tá vindo? Não, ele tá vindo. Esse é outro lance, é outra coisa. Outro lance? Não, ele foi pegar o celular ali no açougue. Ele do lado da... Ele trabalha no açougue. Ele foi pegar o celular. Não sei com quem. Esperar um pouquinho. Você não sabe da maior, o que aconteceu agora. Não sabe da maior. O que? Ai, neném. Eu não sei se eu falo. Porque você, cara, você é estranha. Eu não entendo você. Você pede pra sempre falar a verdade pra você. Sim, é sempre verdade. Você fica chateada e fica puta comigo. Não, mas quando... Aí quando eu escondo, por isso que tem coisas que às vezes eu prefiro... Você esconde? O que você esconde? Não, não escondo. Mas eu prefiro não falar pra a gente não brigar. Não. Depende. Claro que eu vou sempre falar com você. Eu vou ficar brava. Não, mas isso aí eu acho que eu não errei nada. Até porque a rua é pública. E eu tô parada aqui. A gente tá esperando aqui. O que que tá acontecendo? Você não vai acreditar. Agora, no que aconteceu. Não vai acreditar. Tô olhando aqui pra trás pra ver se o menino tá vindo. Pra não interromper a nossa conversa. Ai, você tá muito nervosa. Não, não. Tô nervosa pelo que eu vi. O que que você viu, amor? Você não vai acreditar. Quem tava passando aqui. Uma ex minha que eu era apaixonada. Eu era de quatro por ela. Quatro, de quatro. É, você deve ser ainda. Pra você tá falando desse jeito. Não, não. É diferente. Eu tô sendo sincera com você. Já fui. Já tive outras pessoas. Você sabe disso. Mas o amor da minha vida hoje é você. Entendeu? Eu não troco você por nada nessa vida. Entendeu? A mulher. Você é a mulher da minha vida. A mulher pra ter uma família. Formar uma família. Entendeu? É, a rua é pública. Ela pode passar, mas... E daí? E daí? E daí? Você sentiu alguma coisa? Não senti nada. Mas ela... Caralho, mano. Tá bonita, bicha. Um SQ. Aquela, essa louca. Tá bonita. Tá bonita? Tá bonita. Ah, legal. Nossa. Tá bonita pra caraca. E olha que engraçado. Essa que você era apaixonada, que você nunca me falou? Você falou das outras que sacaneou você? Não, mas essa... Ó, você falou de uma que te sacaneou. Você falou da outra que te fez sofrer, tipo... Mas essa você não... E você ficou com mágoa em todos os seus relacionamentos. Por que agora você tá falando dessa que você tava... Que você sempre foi de quatro? Você nunca me falou, né? É porque... São coisas que tem coisa que a gente não precisa ficar falando, não. Também não. Ficar falando de... Mas você tá aqui perto de casa? Você sabia que ela morava aqui? Não, não sabia. Ou ela tem alguém aqui. Ou é alguém da família. Não sei. Tava ela. Passou ela. E mais um menino que passou. Só que aí você não sabe. O incrível que você não sabe. O garoto me conheceu. Pepe Nenê. Ela olhou pra trás e veio aqui falar comigo. E que que eu... E que que ela veio falar? Cara, na boa. Eu gelei. Na hora que ela tava aqui falando comigo. Gelei. E eu olhando pra trás pra ver se você vinha. Eu gelei. Porque eu achei que você ficava... Ai, por que amor? Não, porque você vai ficar... Quem não deve, não teme, amor. É, quem não deve, não teme. Não tô te entendendo. Mas eu não devo nada. Devo nada. Nada, nada. Só que o problema é que ela é daquelas meninas que não sabe perder. E além de não saber perder, é aquela mulher que fica... Como é que se fala? Oi, tudo bem? Era só... Aquele que ela colocou coisa assim. Você ia estar comigo. Aqui ela é... Mas você tá se enrolando muito, né, Nenê? Não, mas eu sei como é que ela é. Você tá se enrolando muito. Sabe o que ela ia fazer? Ela ia chegar pra você. Oi, eu sou a ex da Thaí. Eu sou a ex da Nenê, hein? Aí você ficou com medo dela fazer discursos. É, fica falando. É, boa. Deu, deixa eu acabar brigando. Ah, mas eu conheço a mulher que eu tenho. Não, mas eu ia ficar sem graça. Eu ia ficar sem graça. Não é porque é ex, não. Mas pelas histórias que você me conta, minha filha, só por Deus, viu? Ficava você querendo ficar com a sua irmã. Uma coisa de louco. Mas o que ela veio falar com você? Pediu o seu telefone também? Não, não pediu o telefone. Eu queria ir lá em casa. Você tá se cutucando toda. Você tá nervosa. Ela achou que eu tava morando sozinha. Eu falei, você tá doida? Como eu tô morando sozinha? Amor, vamos indo. Aí você vai contando. Não, tô esperando o menino. É mesmo? Aí ela falou, você tá morando onde? Do mesmo jeito que ela tomou susto, eu tomei susto. Aí o amiguinho dela... Só que o susto dela foi diferente, né? O amiguinho dela, é. O susto dela foi diferente. Ela se oferecer, não gosta disso, entendeu? Eu tô com você. É diferente. Se eu não estivesse com você... Pô, é outra coisa, mas... Mas se eu não estivesse comigo, você ia voltar com ela? Não, não ia voltar, não. Mas a gente ia dar uns rolos, entendeu? Eita, neném. Você tá safada demais. Caraca, mano. Vai ser. A gente ia dar uns... Não, neném. Se eu estivesse solteira... É tipo as coisas que você fala. Você tá falando isso pra mim. Não, amor. Não é isso. Tô falando se eu fosse solteira... Ah, se eu também fosse solteira também, amor. Tudo de não se fosse solteira, mas... Se você fosse solteira, eu ia fazer um monte de coisa. Ah, mas isso não cabe a mim, eu ficar falando pra você. Ai, amor. Eu ia ficar, tipo, com o meu ex, não. Mas faz de conta, eu tenho uma ex. Eu ficar falando pra você... É verdade. Nada a ver. Mas que ela tá bonita, ela tava, amor. Ai. Tava bonita. Então ela tava. Tava apegável. Mas, amor, você não tá... Você não me acha bonita? Não, eu acho você maravilhosa. Você não é bonita. Você é maravilhosa. Você é linda. Por isso que eu não trajo você. Por isso que eu tô falando pra você. Se eu fosse solteira... Mas você tá surpresa porque ela era feia? Não, porque ela tá... Não, porque ela tá do mesmo jeito. Entendeu? Não envelheceu. Não ficou. Porque tem gente que sabe, depois de casada, algumas pessoas... Ah, tá muito estranho você chegar em mim e falar de ex, assim... Tá muito estranho, neném. Amor, não sei. Sei lá. Foi estranho. Sei lá o quê, neném? Não, sei lá. Foi estranho. Olha pra mim e fala, amor. Não, foi estranho, porque ela chegou do nada aqui, não sei. Você sentiu alguma coisa? Não, astral, não sei. Astral, sim, safada. Não, foi não. Não, ela tinha... Ai, mas eu vou parar de falar isso, meu bobo. Você tá realmente nervoso. Piscou nada, você tá louca? Ah, que não. Você queria pegar a garota. Piscou nada. Para de se cutucar. Por que você tá se cutucando? Eu fico nervoso, eu fico cutucando. Por que você tá nervosa? Neném, ó. Você tá começando a me deixar nervosa? Fala até onde você quer chegar, amor. Tá, pronto. Ela me pediu o telefone e dei o meu telefone pra ela. Ah, você deu o seu telefone pra quê, amor? Você deu o seu telefone. Porque ela disse que queria falar comigo um negócio importante. Eu não sei o que que é. Que negócio importante, neném? Não sei, ela disse que... Neném, ela não te viu até hoje. Não tinha nada importante pra falar. Ela falou que ficou procurando eu e a Pepe. Ah, para, neném. As redes sociais, todo mundo tem acesso. Foda, né? Foda, né? É porque... Sabe por que eu tô assim? Porque eu tô arrependida. Ah, você tá arrependida depois de ter... Tô arrependida de ter dado o telefone. E se essa garota começar a te mandar mensagem? Não sei. Eu te dou o telefone e você fala com ela. Eu não vou falar com ninguém, oxe. Você que deu, você se vira com ela. Eu fui... Ah, eu dei meu telefone pra ela? Não, fui eu. Amor, se coloca no meu lugar. Se meu ex, tipo, tá passando perto de casa. E ele pede o telefone que quer falar uma coisa importante. Você ia gostar? Eu ia gostar. Eu ia gostar de... Ah, você me quebrou todinha. E... E... Eu ia brincar. Não quero nada, não. Mas eu ia ficar chateada pra caramba. Não. Eu ia como puta, hein? Vamos ver se essa menina vai mandar mensagem. Vamos ver. Vamos, vamos. Cadê o menino? Menino uns cafudeus. Não sei o que que aconteceu com esses meninos. Aí, ó. Não tá achando graça. Cadê o rapaz, gente? Ó, pô, vou até... Tô suando. Oi, gente. Bom dia. Gente, olha só. Vamos finalizar hoje esse vídeo eu pegando a Thaís. Então, o que que acontece? Nós já estamos em casa. Esse vídeo foi ontem que eu fiz essa trollagem com ela. Eu fiz ontem dentro do carro. Mas aí, sabe o que que eu fiz? Eu sou ruim. Sou ruim. Ela não me pegou umas quatro vezes que vocês ficaram rindo? Quatro vezes ela me pegou. Então, pra ela me pegar dessa forma, eu fiquei muito chateada. Então, agora, eu que vou pegá-la feia. E só essa daqui já vai fazer com que seja uma vingança dessas quatro que ela me pegou. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou finalizar só hoje. Ontem era pra me ter parado, mas eu não parei. Aí eu fingi que eu tô estranha com ela. Aí eu tô fingindo que tô no telefone toda hora. Entendeu? Eu falei pra ela que eu dei o telefone. Não dei nada. Chegou ninguém. Não existe ninguém. Aí eu peguei o telefone. Toda hora ela no corredor. Passou a hora no corredor. Finge que eu tô estranha. Aí ela tá percebendo algumas coisas. Ela tá começando a perceber que realmente eu dei o telefone pra pessoa. Mas que pessoa, gente? Que pessoa? Então, não tem pessoa nenhuma, gente. Só pra vocês saberem. Ela vai daqui a pouco. Ela tá na cozinha tomando café. E eu botei o telefone aqui. Ela não tem como ver o telefone. Porque o telefone tá escondido atrás. Aqui atrás da janela. Então, ó. Shhh. Todo mundo quietinho aí. Quietinho? Como assim? Porque não vai ouvir ninguém. Ninguém. Só na minha ambulância. Vamos enganar ela. Vamos pegar ela agora. Beleza? Então é só vocês vão ver. Eu vou fazer uma trollagem feia agora. Eu quero continuar pra terminar. Eu vou fingir que a menina tá começando a ligar no Vibracal. Ela sabe que eu sempre coloco no meu telefone. Eu não vi Vibracal em casa. Que eu não corto o telefone muito alto, não. Por causa da Valentina. Então, aí eu vou fingir que no telefone. Que eu tô no telefone falando com ela. Com o mensagem. E vou fingir depois que eu recebi essa ligação da menina. Aí eu vou começar a falar. Vamos ver qual é a reação da Thaís. Vocês vão ver a reação da Thaís agora. Tchau. 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 ligar. Não, pode ligar, sem problema nenhum, não. Pode ligar aqui agora. Já vou não acordejar, já estou bem acordada. Já vou não acordejar, já estou bem acordada, pode ligar. Tá bom, meu anjo? Tá bom, tá bom. Tá, vou esperar que essa ligação aqui agora. Quer muito importante? Tá bom, tá bom. Me liga então aí. Amigo, vem. Vou atender, calma aí, estou aqui. Opa. Opa. Alô. Alô. Oi. Ui, e aí, beleza? Tudo bem com você? Como é que você está? Não, não, que isso. Não, nada a ver, nada a ver. Vou marcar um dia, sim, vou marcar um dia. Ela é super de boa, ela é muito de boa, de boa, de boa mesmo. Eu acho até ela meio bobona, mas de tão de boa que ela é. Mas não é isso não, ela é de boa mesmo, entendeu? É de coração mesmo. Vamos marcar para um dia você vir aqui em casa, atrás dos seus filhos, ela adora a criança, brinca com a balentinha. aí, não dá não, cara. Aí já é pesado, já. Tá, tá bom. E aí? Não, não, beleza. Beleza, fechou, fechou. Não, é que é de boa. Minha esposa é de boa, a Thais é muito, muito tranquila. Fala para você repetindo várias vezes, porque realmente, ela é tranquila. Eu vou te dar o endereço depois, vou passar o endereço daqui de casa para você, para você vir aqui. Ontem eu contei para ela, que você me viu, eu te encontrando que você me encontrou dentro do carro, ela foi ver o negócio e ela comprar o pão. Eu falei para ela, falei, falei para ela. Cortei, menina, estou falando para você que cortei, está doida? Que lindo. Calma aí, rapidinho. Só um momento, calma aí. Calma aí. Tá bonito, fechou? Meu amor, o que é isso? Tá bom. Beleza, beleza, chuchuzinho. Tá bom, tá bom. É a forma de carinho. Não, ela dá de carinho, mas o chuchuzinho é a forma de carinho. De amizade, isso aí, isso aí, de amizade. Ele pegou uma amizade muito forte. Tá bom, tá bom. Estou desfando de machado, tá bom? Beleza, beleza. Beijo, chuchu, beijo. Meu Deus. Você também, beijo. Pegou, chuchu, uma amizade forte de ontem para hoje. Não, você não está entendendo. Nada a ver, não. Não foi de ontem. Primeiro que você falou para ela no telefone. Eu contei para ela que eu te encontrei. Aí depois você falou assim, não, você me encontrou. Você está mentindo para mim, neném? Não, eu te encontrei. Eu me encontrei com ela onde? E por que você está falando com ela no telefone? A gente estava no local. Você ontem, não, peraí. Você ontem falou para mim que se arrependeu. Você falou para mim ontem que se arrependeu de ter passado o telefone para ela. Ela me entende. Na boa, eu não consigo nem ler mais meu livro. Minha vontade era de tacar esse chá na sua cara. Não, não, calma. Não está nesse chá não, porque está quente, hein? Está quente mesmo. Pode queimar, você acha que eu vou estar caindo frio? Eu vou estar quente. Vou começar. Lembra o que eu te falei para a gente contar a verdade uma para outra? Você falou assim, ela é boba. Você me chamou de boba na ligação, eu sou boba. Você não entendeu o que eu falei? Ela é tão coração, ela parece que é boba, mas não é boba. Ah, coração, eu não ouvi a palavra coração. Ela é um amor de pessoa, ela é suave, ela é de boa. Isso que eu falei, ela é de boa, ela é tão de boa. Neném, eu sou de boa porque eu confio em você, mas eu não lembro que tem alguma coisa aí. Desde ontem você não sai desse celular, neném. Nada bem, eu estou com o que eu tenho. Você fica de ressaltir, por que você está falando? Eu não criei não, mulher. Não. Você nunca foi disso? Por que você está com isso agora? Você nunca falou dela para mim? Você que me fala, agora fica com essa. Eu sei, eu sei. Eu sei o que, amor? Você falou para mim que se arrependeu por ter passado o número. Você deixou de sair do celular, você está falando com ela? Não, não, não era só com ela, era só com outras pessoas. Com que pessoa? Que pessoa, neném, só com elas? Tem outra pessoa também? Não, eu falei, não era só com ela. Deixa eu ver sua conversa com ela. Depois, agora não. Deixa eu ver sua conversa com ela. Depois eu te mostro. Por que você está rindo? Depois que você apagar? Não, não vou apagar não, vou te mostrar depois. Se não tem nada, me dá. Para, neném, eu estou falando sério com você. Não tem nada, amor, não é uma hora. Não, você vai me dar o celular, você não vai desbloquear ele. Eu vou desbloquear ele e eu vou ver a conversa. Para você poder excluir? Não, não tem nada. Qual que era a senha dele? Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Como é que é? Olha lá, ó, 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 que bom, ó. Que bom o quê? Vai ficar dentro da mão? Conseguiu? Você sabe, a minha senha eu usei a sua. Deixa eu ver. Dá licença. Paris, você desbloqueou. Dá licença. Eu desbloqueei o meu telefone. Você desbloqueou o meu telefone, Thaís? Eu não desbloqueei o seu telefone, não. Eu só pego o seu telefone para a sua escolha. Porque você não quer. Porque você confia em mim, eu não te dou motivo. Mas eu não te dou motivo. Agora você está me dando motivo. Qual? E eu vou procurar a conversa, porque aqui não está. Qual motivo eu estou te dando? Para de palhaçada. Que motivo? Eu vou tacar esse celular na sua cara. Tacadão, hein? É sério, amor, é sério. Cadê a conversa, amor? Você apagou? A avó, ela estava ligando. Tá, mas antes eu ouvi você conversando com ela, falando que ela podia ligar. Ai, dirigindo com esse sonzinho. Você está doida. Neném. Você quer que eu perca a minha razão, né? Você quer que eu perca a minha razão. Porque você está rindo da minha cara. Você está fazendo sacanagem comigo. Pô, cara. Todo esse tempo. Nunca ouvi isso. Ai, agora está tendo isso. Vamos fazer então agora? Então, assim. Quando ela ligar, eu vou falar. Não liga mais. Não, eu desligo. Não, se você está tendo vontade de falar com ela. E em se encontrar com ela. Trazer o filho dela para brincar com a Valentina. Pé que eu sou boba, mas eu sou de boa. Então, vai ter uma vida com ela. Não, que beijo. O que, amor? Eu estou chateada com essa situação. Por quê? Porque o quê? Eu que te pergunto. Por que de tudo isso? Mor, na verdade, é só uma pessoa que encontrei. Está tendo alguma coisa? Não, só uma pessoa. Então, vamos fazer assim. Eu vou encontrar... Você põe no meu lugar. Eu vou encontrar o meu ex. É eu atrás, dando só de boa lado. Ah, então você pode bater nele. Eu vou encontrar o meu... Eu falo ex porque eu não tenho mulher. Você foi a minha primeira. E o único que você... Não sei, né? Se continuar com essa palhaçada... Eu não aceito esse tipo de coisa no relacionamento. Para de graça! Não gosto que eu estou triste. A gente construiu... A gente tem uma história... Tem uma filha... Para você estragar, assim? Você sabe que eu não gosto dessas coisas? Eu também não gosto dessas coisas. Não gosto e está fazendo. Você quer ter contato com ela? Eu vou ter também. Ok? É, está mal. Não, não. Eu vou pegar a sua foto. Que abraço, amor. Sai. Você não vai me perdoar? Não, não. Eu perdoo se você... Mudar essa atitude sua. Porque você está me decepcionando. Você está me decepcionando. Para de graça! Você quer que eu faça o que? Meu, eu nunca... Fala, Thaís. Agora é sério! Você quer que eu faça o que? Fala. Você falou para mudar... Faz o que você quer. O que você quer? Só que toda escolha tem uma consequência. O que você quer? Você quer continuar falando com ela? Não, eu quero mais. Você quer encontrar com ela? Quer trazer ela para conhecer a sua família? Porque eu sou boba, né? Não, eu sou boba o quê? Você é minha lindeza. É sério. Tira a mão de mim, amor. Vai! Não, eu não quero mais nada disso, não. Então se decide. Me decide. Olha aqui. Ah, é assim. É. É assim. A gente ama ela. Que verdade, vai! Já era para ter dito há muito tempo. Não, mas vem aqui. Vem aqui. Não, que abraço o quê? Vai! Vem aqui até comigo. É, vem aqui até aqui. Te mostrar aquela mão do que eu vim. Ai, o seu pai, mostra. Te mostrar aquela mão do que eu vim. Ai, neném. Não, é na boa. Na boa. Na boa, na boa. Na boa. Fala comigo, não. Deixa eu ler meu livro. Tá. Deixa eu ler meu livro. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira! Vem aqui, amor. É sério. Agora é sério, ó. Vem cá. Rapidinho. Deixa eu ler meu negócio. Tira a mão. É raro. É, amor. É sério, amor. É isso. Eu amo você. Ame tá fazendo essas coisas. Ame tá fazendo essas coisas. Eu, eu, nunca. Você tá desde ontem pra hoje, neném. Quem faz isso, cara? Quem faz isso são pessoas que não amam. Pessoa que não ama, faz. Faz. Quem ama, nunca faz. O livro vai pra você o seguinte. Para de ser assim. Porque a vida não é só briga. A vida não é só discussão. Não é. A vida não é só discussão. A vida não é só isso. A vida é alegria. A vida é amor. É paz, união. É paz, união e outra. Vingança. Paz, união e vingança. Por que vingança? Porque você me pegou quatro vezes na trollagem. Você tava me trollando. Quatro vezes você me pegou. Quatro. E eu fiquei na última. Eu fiquei mais furiosa. Mas eu não te fiz chorar. Quatro. O quê? Não me fez chorar? Quatro vezes. Então, galera. Peguei ela de novo. De novo não, porque é a primeira vez. Mas essa foi federal. Porque a Thaís. Ela, gente, você não tem noção. Mas, gente, na boa. Essa trollagem foi pesada com ela. Isso é pra ela aprender a não ficar me pegando. Fala alguma coisa agora aí. Fala. Fala. E com quem você tava falando no telefone? Eu não tava falando com ninguém, menina. Era eu mesmo. Não encontrei ninguém. Você vai acreditar em mim? Ó, eles lá... Você não encontrou ninguém ontem? Não. E com quem você tava falando no telefone? Gente, depois vocês... Ó, quando vocês... Com quem você estava falando no telefone? Com eu mesma. Com eu. Com eu, eu. Eu mesma. Era eu mesma. Eu só estranhei porque você nunca fez isso. Então, pronto. Se eu nunca fiz, eu vou fazer agora. Ai, coloca mais assim que eu tô gorda. O quê? Ó, tá vendo? Não é muito gorda, tá? Gorda tá a minha mente. Hein? Então, gente, olha só. Seguinte. Eu quero bastante, como eu falei pra vocês. Não dá like pra ela, gente. Bastante like. Mas bastante. Se você fizer bastante, eu pego ela de novo. Mas sem esse negócio pra fazer ela chorar de traição. Nada disso não, tá? Mas eu pego ela de novo. Mas eu quero bastante like. Aí curte bastante, galera. E, ó, assina o sininho aí, valeu? Então, gente, ó, manda um beijo aqui pra galera. Amamos vocês. Beijo, gente. Não gostei da trollagem. Se é isso que vocês queriam, ok. Ela ficou chateada. Lógico. Eu quero me dar um beijo. É porque, tipo, eu fiquei... Gorda, me dá um beijo. Eu fiquei pensando em tudo. Dá um beijo. Eu já imaginei terminar com você. Dá um beijo. Muito bem. Gente, beijo pra vocês também.